Quando surge ao viver de ponente, galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal. Vamos falar de Abel Ferreira, é, Abel Ferreira foi suspenso, né, o Abel ficará fora do clássico contra o Santos, a súmula relata reclamação ostentiva aí do nosso Abel Ferreira. Abel Ferreira não estará no banco de reserva durante a partida contra o Santos pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador levou o terceiro amarelo na vitória do time sobre o Juventude nesse sábado, dia 21, né, ele está suspenso por acúbulo de cartões, ou esse Abel Ferreira, na súmula assinada pelo árbitro, né, Marcelo Lima Henrique, né, a punição do treinador foi justificada por uma reclamação ostentiva durante o conforto desse sábado diante dos gaúchos, reclamar, protestar verbalmente ou por gestos ostensiva, é, ofensivamente contra a decisão da arbitragem após ter sido advertido verbalmente. Sem o treinador, o auxilário João Martins deve assumir a vaga no clássico da saudade. O português está invicto à beira do campo pelo Verdão e terá missão de comandar esse time em partida que pode manter a sequência de vitórias do Palmeiras no Brasileirão. Antes de enfrentar o Santos, né, no próximo domingo, dia 29, o maior campeão nacional vai a campo na Libertadores em busca de mais uma melhor campanha aí. O time fecha a participação na fase de grupos nessa terça-feira, dia 24, às 21h30, hora de Brasília, no Allianz Parque contra o Deportivo Tátira. Então, portanto, galera, o Abel Ferreira, né, o Abel Ferreira ficará de fora do clássico contra o Santos. Um grande abraço a todos aí, quem não for inscrito no canal, se inscreva e deixa seu like, é muito importante e os comentários também é muito importante para o crescimento do canal. Fiquem todos com Deus aí, com Deus estou indo, amém!